Ureaplasma ureolítico, como é a transmissão? Fica na flora da mulher por muito tempo? Então, ureaplasma, ele é uma bactéria que ele pode ser uma comensal da vagina, ou seja, ele pode existir ali na flora vaginal. 10% das mulheres não sexualmente ativas têm ureaplasma, em torno de 40% das mulheres sexualmente ativas têm ureaplasma. Como é maior a prevalência dele em mulheres sexualmente ativas, e ele pode causar vaginose bacteriana, que é corrimento, e ele pode causar cervicite, inflamação do colo do útero. E no caso de mulheres que engravidam, o principal problema é no bebê, que ele pode dar pneumonia e sepse neonatal. Então, a gente opta por tratar, o tratamento é feito com antibiótico. E quanto tempo fica na flora da mulher? Depende, né? Depende de cada caso, depende se foi descoberta num exame de acaso, num exame que a gente coleta uma pesquisa, um PCR de ureaplasma no colo do útero, pode ser feita uma coleta junto com o HPV e junto com o preventivo e descobre, ou se foi porque teve algum sintoma, então depende de cada mulher. o tempo que vai ficar na flora da vagina.